Bom dia, o horário de verão é tenso mesmo. Eu ia falar sobre isso depois do almoço, adiantou um pouco a palestra. A minha ideia com isso daqui, bom, quem sou eu? Esse sou eu, sou o Lorne, no GitHub, no Twitter, no IRC da Freenode, para quem já passou por lá. E qual que é a minha ideia disso daqui? Desde criança, eu acredito que todo mundo nasce curioso, e quando você fica grande, começa a construir computadores, chamam isso de hacker. E eu queria falar um pouco aqui do que, quando eu comecei com esse negócio de hacker, não sei como, eu sou um garoto da década de 90, não sei como é que vocês são, mas quando eu era criança, isso era muito legal. Eu comprava carrinho, destruía os carrinhos para poder pegar esse negócio, que na época eu chamava de motorzinho. Um pouco tempo depois, com o boom das lojas de 1999, era uma maravilha que você comprava carrinho baratinho e podia pegar esses motorzinhos aí. Eu não sabia, na época, que dava para comprar, mal sabia, quebrava todo o carrinho para poder pegar isso daí. Eu achava muito legal. Esse motorzinho é um motor elétrico. Uma das versões que foi inventada por esse cara, que ultimamente está famoso, por causa de toda a repercussão que teve em volta dele. E esse outro cara aí, que montou uma empresa de carro elétrico, usando mais ou menos a base dele. E o que é legal da Tesla Motors, que está zoado um pouco ali, é que, recentemente, tudo o que eles descobriram sobre o motor elétrico, eles abriram open source, literalmente. Uma empresa bem pioneira nesse sentido. Eu achei só legal citar aqui. E aí, continuando a minha vida, comecei a jogar videogame, como todo mundo. E no videogame tinha várias lendas. Você podia jogar com o Scorpion Vermelho e tudo mais. E o Scorpion Vermelho nada mais era que um bug que acontecia no cartucho lá com você. Quando você esbarrava nele, aparecia um erro lá e o pessoal achava que era um personagem novo. E esse negócio ficou tão famoso que o Scorpion Vermelho virou um personagem. Quando você esbarrava no cartucho lá, aparecia um código de erro no nome do personagem. E hoje esse é um personagem do Mortal Kombat. Tão famoso que ficou o personagem. Tinha muitas lendas dessas no videogame. Valeu. Deixa eu colocar para cá. E pouco tempo depois comecei a trabalhar com hardware, lá no começo dos anos 2000, e teve toda a parte bacana do Atlon. Atlon XP ganhado do Intel. O Atlon era de um... Não, não. O Atlon era de 1.8 gigas na época. O Intel era de 3, 4. E o Atlon ganhava. Isso além de ser muito mais barato. Ele ganhava um dos benchmarks. E tinha um hackzinho que você fazia no Atlon 1800, que é o primeiro ali. Aqui está marrom, mas ele está outra cor. Que você ligava dois pininhos e ele passava... Ficava dois e cem o negócio assim. Eram umas coisas muito legais de se fazer nessa época. E com o tempo, depois de muito helpdesk, help esquece, fui trabalhando com o Sysadmin e tudo mais. E aí essas coisas foram aprimorando. Compilar kernel, investei com o MySQL e tudo mais. E o que acontece é que a gente tem muita curiosidade. A gente customiza o nosso VIN, a gente compila o nosso próprio kernel, a gente faz tunis de bancos de dados, a gente entende... Vê um gráfico do CAC, vê uma análise do NAR, já sabe o que é, qual é o problema. Um house da informática. Mas a gente esquece um pouco que a gente é um ser humano. A gente esquece e muitas vezes a gente tem hábitos. Esquece um pouco de tentar hackear a nossa própria vida. Entender um pouco mais sobre o que a gente é, como é que a gente funciona basicamente. Isso é uma área muito mais antiga de computação, talvez até mais antiga que eletrônica em geral. Os filósofos já ficavam filosofando sobre a vida, o universo e tudo mais. E por que eu cheguei nesse negócio? Mais ou menos em 2006, por aí, eu descobri que tinha esse negócio que estava cortado ali. Eu estava indo muito mal no trabalho, não estava rendendo muito bem. Aí, conversando com os amigos, eles me falaram desse déficit de atenção que existia e tudo mais. Eu procurei ajuda e descobri que tinha. E aí começou as coisas legais. esse negócio que, na época, 10 milhões de brasileiros tinha. E tinha dois tipos de tratamento. Ou você tomava ritalina, ou você fazia terapia. E quando você toma remédio para isso, basicamente, você está tentando mudar a sua personalidade. Então, tipo assim, você é um cara muito chato, você é um cara muito acelerado, então toma esse remédio aqui que vai ficar mais legal. A ideia do remédio é mais ou menos essa. E eu nunca gostei muito de remédio. Fui para a terapia. E aí melhorei bastante. E aí, tentando entender mais sobre isso, eu comecei a pesquisar algumas coisas. Na época, eu estava começando isso daqui ainda. E são coisas que me ajudaram bastante até a se organizar. Não sei quem já ouviu falar de Pomodoro, GTD, essas coisas. Pomodoro, você senta um timer lá, fala, coloca um timer por 20 minutos. E durante 20 minutos, você vai fazer só uma coisa. Ah, eu tenho que mudar a configuração de uma parte. Então, beleza, coloca o timer. Fica fazendo isso durante 20 minutos. É extremamente difícil no começo. Você começa a ter um monte de ideia. Você diz, não, não posso, mas estou fazendo isso daqui. Então, é mais ou menos para você conseguir, depois de muito tempo, você começa a se organizar. E talvez até você deixe o Pomodoro. Mas a ideia é você conseguir se concentrar e fazer uma coisa de cada vez. Isso para mim era muito difícil. E por causa desse negócio de déficit de atenção e tudo mais. Então, com o tempo, eu fui fazendo isso. Aí foi nascendo, apareceu o GTD, que eu tentei também. Kanban, que já entra na organização de equipe. São coisas muito boas. Mas até hoje, o que eu mais uso é o Pomodoro. Quando tem alguma coisa para fazer que é urgente, vou lá, coloco o timer. Depois, você fica cinco minutos ali lutando contra você mesmo, tem que fazer outras coisas e tal. mais funciona. E aí, depois disso, eu comecei a evoluir um pouco mais essa ideia. Comecei a pesquisar. Quando você começa a pesquisar sobre esses negócios de sempre aparece uma palavra ou outra, uma coisa que influencia e tudo mais, eu fui tentando me aprofundar quanto a isso. mas eu não sou médico, não tenho nenhuma formação, tudo aqui é experiência própria, algumas coisas funcionaram comigo, vou dizer, outras não. Mas o que eu acho interessante é você ter essa ideia na cabeça. A gente gosta tanto de hackear servidor, hackear código, e porque a gente não tenta entender um pouco mais a gente e melhorar ali. e para melhorar tudo, você acaba sendo um profissional melhor, você acaba tendo mais concentração, você consegue produzir mais, vou falar mais sobre isso. E ainda bem quando eu não sou médico, o médico é uma área meio estranha, cada dia uma hora é batata frita que dá câncer, outra hora ela ajuda você a ser uma pessoa mais saudável. Então tem aquela piada que chocolate faz mal até o próximo congresso médico. Onde é que todo esse negócio começou? Como é que começou a pesquisa disso no mundo? Essa pirâmide é bem famosa, ela está no começo ali, essa é a pirâmide de Abraham Maslow, que ele escreveu em 1943 um paper sobre teoria da motivação humana. Alguém já deve ter vindo uma versão atualizada dessa pirâmide que ali na parte de baixo o pessoal colocou na internet, então de vira e mexe aparece isso daí no negócio. É uma necessidade mais importante que as necessidades físicas em dia. Mas isso são coisas simples, você vai falar, mas é tudo óbvio, de necessidade de um ser humano fazer suas coisas. Em cima disso, eu vou falar sobre três assuntos. que ajudam você a ter uma vida um pouco melhor e, consequentemente, trabalhar melhor. Sono. Bom, começamos com o sono, então. Sono, eu não sei contar vocês, mas, para mim, sempre foi um problema sério. nós passamos uma média de 23 anos dormindo e o que eu mais fiz na minha adolescência, digamos assim, e começo da vida adulta foi não dormir. Aquele negócio de fazer faculdade, chegar à tarde em casa, deixa eu ficar aqui um pouquinho no computador, não sei o quê, e é duas horas da manhã, eu tenho que acordar cedo na manhã para trabalhar e repete isso todo dia, todo dia, todo dia. E fica zoado no trabalho, fica tomando café, enfim. Isso parece que é muito legal, parece que, caramba, estou dominando e tal, mas não é tão legal. É complicado sair desse ciclo, mas o ciclo que a gente deveria seguir seria esse. Entendeu onde começamos? Espera aí que eu perdi nas cores aqui. Bom, achei. Então, esse é o ciclo do sono. O que acontece? Quando a gente... Existe um problema com os dispositivos eletrônicos, televisão, computador e tudo mais, o que acontece? Quando você... Isso já aconteceu com todo mundo aqui. Você está morrendo de sono. Fala, não, só vou dar uma olhada no e-mail que estou esperando ou só vou ver um negócio que atualizou ali e já vou dormir porque estou morrendo de sono mesmo. Mas quando você chega no computador, três horas depois, você ainda está lá. A culpa não é sua. A culpa é o computador e emite uma luz azul e essa luz basicamente fala para o seu organismo assim. Não, está de dia ainda. Não precisa ter sono. Ele fica... Você acorda por influência do dispositivo eletrônico ali. Isso tanto celular, televisão ou computador. E como é que seria o ciclo ideal do seu organismo? Então, você acorda mais ou menos entre oito e meia da manhã vai iniciar o movimento do seu intestino. A partir das dez da manhã você está totalmente acordado em alto estado de alerta. Duas e meia da tarde. Duas e meia, mais ou menos. Você tem o seu melhor período de coordenação. E eu não sei quanto a vocês, mas a gente tem a melhor impressão que a gente trabalha melhor à tarde, né? Está aí uma das respostas. E mais ou menos nove horas da noite o corpo começa a fazer a secreção de melatonina. E melatonina é um hormônio que nos dá sono. E esse hormônio é inibido por essa luz azul. Tem dispositivos eletrônicos, como eu já falei. E a ideia que os médicos e os pesquisadores dizem é que você tem que evitar essa luz azul entre uma hora e meia e duas horas antes de ir para a cama. Mas qual é o problema? Como é que você vai ficar? Você vai dormir, sei lá, dez horas, onze horas, você vai falar, não, oito e meia, não mexo mais no celular, não ligo mais televisão, não existe isso, né? Como é que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Continuar tendo uma vida melhor, mas sem a famosa luz azul. Existe esse negócio aí, não sei quem conhece. É um programinha que tem para todos os sistemas operacionais mais famosos aí e tem para celular também. Basicamente, o que ele faz é cortar a emissão da luz azul do seu monitor celular. Funciona muito bem e é basicamente isso que eu uso. Qual é a vantagem disso? Você pode usar o seu computador, se você tiver com sono, você vai continuar com sono. Então, você não vai ter esse problema da luz azul de inibir a sua melatonina. E qual é o problema que a gente tem com sono também? O sono tem um ciclo. Quem aqui nunca acordou às 5h30, às 5h da manhã, super animado, com vontade de correr uma ação silvestre, fala, não, mas é às 5h30, né? Eu tenho que acordar às 7h, não vou desperdiçar essa uma hora e meia de sono. Aí você vai lá, se esforça, volta a dormir, enquanto você acorda às 7h, parece que se fosse um trator em cima de você. E por que isso acontece? Porque o sono tem um ciclo e cada sílico dura uma hora e meia. Então, o ideal, se a gente não tivesse influência da luz da cidade e tudo mais, de uma vida moderna, a gente sempre dormiria, sempre iria acordar em múltiplos de uma hora e meia. Então, uma hora e meia, três horas, quatro horas e meia, e assim por diante. E quais são os ciclos do sono? Esse ciclo é em média de uma hora e meia, mas pode variar um pouco. Mas essa variação entre 10 minutos a menos, 10 minutos a mais, dependendo da pessoa. O ciclo do sono, ele é dividido em cinco estágios básicos. Quando você começa a dormir, você está no um, o dois, o três. O sono bom mesmo, aquele sono que você realmente descansa, é o estágio três e quatro que está ali. No estágio cinco, é o estágio que você sonha, que é quando você está próximo, se você acordar no estágio cinco, é quando você acorda pronto para uma maratona, tranquilo e tudo mais. E qual que é o problema? Tentar sempre acordar nesse estágio cinco, ou seja, dentro de uma hora e meia, existem cinco estágios. O que você descansa é o estágio três e quatro. O que você precisa acordar é o estágio cinco. E como é que você faz para poder acordar isso? Assim como a gente monitora o servidor, a gente tem que monitorar nosso sono também. Esse aplicativo aí, eu descobri ele, funciona muito bem. é lógico que ele dá uma simplificada nos três estágios, mas o bom mesmo é ali, o sono profundo. O sono profundo é o estágio três e quatro, ele dura muito pouco no decorrer da noite toda, mas é o suficiente para você realmente descansar. Mas o que você precisa saber? Você precisa acordar no estágio cinco, que é o estágio de REM, que eles chamam, que é a parte que você está sonhando, geralmente, por isso quando você acorda no meio do som e acorda bem. E ele gera esses gráficos aí. Esse programa, eu não coloquei o nome aqui, está sem o nome aqui. Fale a mim. Ah, não, está ali. Não está aparecendo. Chama Sleep Time, tem para Android, iPhone, você deixa ligado lá na tomada, eu coloco do lado do travesseiro e ele pega pelo, como tem o acelerômetro, ele pega pela sua mudança, você está se mexendo muito na cama e tudo mais. Funciona muito bem. Principalmente porque você consegue saber se você dormiu bem, às vezes você acha, nossa, eu dormi bem, você olha lá e fala, não, você acorda cinco, quatro vezes durante a noite, e principalmente quando a gente que adora tomar café, essas coisas, você acaba descobrindo, quando você toma café depois das cinco da tarde, por incrível que pareça, mas você vai dormir dez horas da noite, onze horas, você acorda mais durante a noite e acaba interrompendo estágio de sono, acaba descansando menos, então eu acabei dando uma maneirada no café, infelizmente, por causa dessas coisas. Outra coisa também, o principal, eu tive esse cara aqui, que é você conseguir acordar, ou sentar, sempre acordar no estágio cinco. O que significa? Você coloca lá que você vai acordar sete e meia, ele te dá um intervalo de dez minutos antes, ou seja, você tem quinze minutos para poder entrar no estágio cinco para ele te acordar. Ele não vai te acordar exatamente às sete e meia, ele pode acordar sete e quinze, sete e vinte, bem próximo ali, porque você tem que aproveitar o momento que você está no estágio cinco. Se você sair do estágio cinco e começar um novo ciclo de sono e acordar, aí é acordar zoado e tudo mais. aqui está um detalhe do gráfico dele, aqui você pode ver realmente os estágios, o azul aqui é o sono profundo, então sono profundo, sono leve, acordar em sono leve é sempre bom. Você não pode acordar no azul, tem que acordar no verde. Você pode ver que esse dia aí eu estava acordando começando no verde, olha lá, tanto é que a eficiência foi noventa e sete por cento, foi uma noite de sono fantástica, é que não dá para ver ali, mas no finalzinho do azul ali está começando no verde, vocês já acham que estava começando o estágio cinco, eu acordei. Se for assim todo dia, então como eu já havia dito, a melhor hora para você acordar e continuar descansado é entre o ciclo de sono e outro. E o que acontece quando você não dorme bem? Quando você faz essas maluquices aí que a gente fazia na época da faculdade e tudo mais, de dormir duas, três horas por noite ou até menos. Não dá para ver muito bem porque cortou, mas muitos dos sintomas que aparecem de quando você não dorme bem são sintomas muito parecidos de que tem déficit de atenção com o meu, ou seja, assim como eu ainda tinha um problema de déficit de atenção, ainda dormia mal, o negócio ficava pior ainda. e coisas que nossas mães sempre dizem, mas a gente nunca acredita, o seu sistema imunológico fica zoado, dependendo do quanto tempo você está sem dormir, você pode ter alucinação, pode ser até uma parte boa, você tem, aumenta o risco de você ter doenças do coração e diabetes. Mas tem mais um negocinho de sono que eu preciso falar para vocês, que é o famoso cochilinho. Até no cochilo tem um jeito de você otimizar seu cochilo. Cochilo é muito bom porque você dormiu lá a noite inteira depois do almoço e não dá aquela preguiça. Aí você não sabe, é lógico, tem gente que trabalha em casa, dá para cochilar e teve gente agora com as empresas mais modernas ter um lugar para você dormir e tudo mais, por isso que eu estou falando sobre isso. Mas qual que é o problema? Quanto tempo você vai cochilar? A tendência é, tipo assim, você tem uma hora de almoço, você vai lá e come rapidinho quando você está muito cansado, fala, não, vou dormir aqui uns 40 minutos. Como eu tinha falado dos ciclos de sono, são cinco, o três e quatro é o sono profundo. Durante o cochilo você não pode entrar no sono profundo. Se você começar o ciclo três, o estágio três, que logo depois dos 20 minutos de cochilo você vai conseguir entrar no estágio três e acordar, seu cochilo vai ser um desastre, você vai acordar pior do que você foi. Então, a ideia ideal do cochilo é você dormir entre 10 e 20 minutos. Ou, dependendo como você tem de tempo ou como você vai tirar o cochilo, você pega um ciclo de sono inteiro. Ou seja, o melhor cochilo que você pode tirar, dependendo da sua necessidade, é uma hora e meia. Uma hora e meia aquele cochilo ideal. E, além do mais, quando você está estudando alguma coisa muito difícil, ou está fazendo algo muito difícil e absorve muitas ideias, você sente que a mente está cansada e seu sono é por causa disso, quando você tira um cochilo perfeito, ele ajuda você a armazenar essas ideias. Então, você está cochilando lá, está rolando um defrague no seu cérebro para poder ficar tudo melhor. Então, só recapitulando sobre o sono. Evita a luz azul. Cuidado com a luz azul, não é um problema. E ciclos de sono, uma hora e meia, tentem focar mais nisso. E, assim como a gente faz com o servidor, com o programa, você não pode otimizar aquilo que você não sabe que está ruim. Então, você precisa sempre tentar conseguir algum gráfico, alguma coisa. Esse programa que eu falei, o Sleep Cycle, ele ajuda bastante. Mas, está muito na moda programas de esportes. Então, já vou falar sobre isso. Então, você sempre precisa medir alguma coisa, você precisa saber o seu problema para saber o que tem para otimizar. Próximo ponto, exercício. É um ponto polêmico. A gente sabe o que precisa fazer e sempre tem problema. não é coisa de médico nem de mãe, exercício realmente funciona. Quando você começa a colocar isso na sua rotina, ele acaba ajudando até o seu sono. e eu tive um... Com esse negócio do déficit de atenção, eu tinha muito problema de ansiedade. Então, eu tinha dez coisas para fazer, eu não conseguia fazer dez coisas, ficava ansioso por causa disso e era um saco, acabou o dia. Dez horas da noite lá. Passava muito rápido o tempo e estava muito ansioso. Então, quando eu comecei a me exercitar, é lógico, como vocês podem ver, pelo meu corpo, eu não sou nenhum maratonista e tudo mais. eu faço um exercício bem simples mesmo, uma caminhada por semana, coisa assim, para mim já é o suficiente. Mas, essa coisa simples já me ajuda bastante, já eu tento manter isso. Quando você faz exercício, você eleva a temperatura do seu corpo. Você dá um pico de temperatura ali. E quando você vai dormir, o seu corpo precisa resfriar, o seu corpo precisa se resfriar para poder ter uma noite de sono mais tranquila. E quando você teve um pico, ele usa isso como... O corpo é bem inteligente mesmo, ele usa isso como gráfico e vai... Ou seja, o seu corpo vai ficar mais resfriado ainda durante o sono, o que vai te garantir um sono ainda melhor. Então, o exercício em sono está muito ligado ali. Melhora a memória e melhora a sua atenção e seu foco. E quem aqui não precisa de atenção e foco? Uma coisa que eu gosto muito quando acontece comigo é quase uma comemoração assim. Eu não sei se... Provavelmente já conseguiram com vocês, mas quando você entra nesse ciclo de tentar dormir melhor e fazer mais exercício, você entra mais num estado que eles chamam de flow. O que é esse estado de flow? É aquele estado que quando você precisa fazer alguma atividade, o seu tempo basicamente some. Isso não é maravilhoso? Você começa a fazer alguma coisa, o negócio vai progredindo, você vai fazendo, não seja configurar a máquina, seja programar alguma coisa, e você esquece do relógio, você vai terminando e quando você vai ver, passou duas horas, você terminou tudo que tinha que fazer e parece que foi dez minutos. Esse estado de flow é um estado mental que quando você tem uma vida melhor de sono, dormindo melhor e se exercitando, fica mais fácil você entrar nesse estágio. E dois estágios desses de flow por semana é batata para poder matar qualquer projeto. Então, qual que é o problema do exercício? Nem tudo são flores. você aumenta a sua produtividade, vai melhorar o seu humor, mas você pode se machucar, ainda mais quando você está um pouco acima do peso e começa a achar que é maratonista. Você vai ficar menos tempo com a sua família e para quem é casado e tem filhos sabe que rolam as negociações mais difíceis que Israel e Gaza contra isso. E academia e tudo mais, é sempre um problema. mas se tudo isso não bastasse, você tem um cara que não gosta de que você faça exercício. O cérebro não gosta de fazer coisas novas. Então, é aquele negócio, amanhã eu começo minha dieta, vai fazer um exercício? Então, espera aí, vamos só comer aquela comida favorita antes para poder começar com o pé direito. o cérebro realmente não ajuda nisso, você fica aquele negócio de acordar cedo ou até você acorda no horário certo mas, ah não, posso assistir uma série no Netflix ou vou fazer alguma coisa, jogar um jogo, nunca dá certo. Ou seja, seu cérebro não quer que você vá fazer exercício. Você precisa saber disso para você lutar contra isso, porque essa é a realidade. Ele não gosta de fazer coisas novas, ele leva algum tempo para se acostumar ao exercício. E para se acostumar ao exercício, o melhor jeito que posso usar para isso é um negócio chamado endorfina, que assim como a melatonina, todas essas idas são um analgésico natural. Melatonina para você dormir melhor, endorfina você, basicamente, você mesmo se injeta uma droga. Então, é uma sensação boa que acontece quando você está se exercitando. Então, deixa eu ler só um disclaimer de médico aqui. A endorfina é uma substância natural produzida pelo cérebro durante e depois de uma atividade física. Regula a emoção e a percepção da dor. Ou seja, quando você está se machucando e tudo mais, o próprio corpo libera a endorfina para você resistir melhor a essas dores e tudo mais. E essa endorfina é aquela, para quem já fez exercício aqui, ou já tentou fazer, é aquela sensação boa, depois você já está com a camisa suada, que você correu 10 minutos, não aguenta mais. Então, é aquela sensação boa que aparece depois e tal. E essa pequena recompensa você pode usar como um gatilho para poder adicionar o exercício no seu hábito. Ou seja, quando você começa a exercitar e tem esse negócio, isso vai dizendo para o cérebro que o exercício é ruim, eu sei, mas olha só que legal isso aqui que acontece no final, que acontece depois. E com o tempo, o seu exercício demora uma rotina. A minha experiência própria da última vez que eu me dediquei um pouco mais ao exercício demorou entre duas a três semanas para acontecer de realmente virar um hábito. Então, é um negócio que você realmente precisa se esforçar. Mas você precisa saber que o seu cérebro não quer que você faça exercício. Então, só uma recapitalização aqui. Exercício, você vai dormir melhor, vai melhorar a sua ansiedade, o seu estresse e vai melhorar a sua memória. Tudo o que a gente precisa para trabalhar melhor. E falando em trabalho, vamos agora para o último item que é a parte de trabalho. A gente passa entre oito a nove anos da nossa vida trabalhando. E eu quero fazer com vocês agora um jogo dos sete erros rapidinho para ver se alguém descobre o negócio. O rapaz cortou o código ali. Não dá para perceber. Cortou barato, mas tudo bem. Olha só. Está vendo só? Então, vou dar uns dez segundos para vocês descobrem a diferença entre os dois códigos. Acabou o tempo. A diferença é que esse código é feito em São Paulo e esse outro código é feito em Rio de Janeiro. E o que eu quero dizer com isso? Eu peguei esse negócio de... Ih, usou de novo. Ah, não. Está bom. Está certo. Eu peguei esse status do trânsito de dia 14 de novembro do ano passado. a gente estava com 510 quilômetros na cidade de São Paulo. Já faz mais ou menos um ano e meio que eu estou trabalhando de home office com uma empresa do Rio de Janeiro. E eu tive a curiosidade de saber quanto que seria da porta da minha casa até a porta da empresa de distância. Era a menor quantidade de trânsito atual de São Paulo. Ou seja, 430 quilômetros da minha casa até a porta da empresa e São Paulo estava com 510 quilômetros de trânsito no total. São Paulo, não é? Para quem não sabe, dia 16 de dezembro de 2011, foi adicionado à CLT um adendo sobre o home office. Ou seja, o home office agora é legal. Aquelas desculpas que você ouvia do RH que não pode, que não sei o quê, é balela. Essa lei aí diz que pode inventar outras culpas, pode falar que você não vai ter home office, porque a empresa não quer e não sabe como lidar com isso. Mas a desculpa da lei não existe mais. E o home office não precisa ser uma coisa... Eu trabalho cinco dias da semana em home office, mas você ter a oportunidade de um, dois dias por semana fazer home office já ajuda bastante. Mas uma cidade maluca como São Paulo que sexta-feira você sabe que vai ter trânsito e se for sexta-feira, véspera de feriado, é com certeza que vai ter um trânsito animal. E quando eu comecei a trabalhar com home office, eu achei o site desse cara aí, depois vocês entram lá, e ele fala sobre alguns problemas de trabalhar remoto. Esses são os problemas... Ele escreveu um post sobre que ele trabalhava remoto e tal, colocou lá no Hacker News. E muita gente comentou, reclamando, falando, não, mas tem problema eu trabalhar remoto, esse problema e tal. Ele catalogou e esses são os problemas que todo mundo reclamou para ele. Vou só ler algum. Ah, é difícil interpretar specs de programa, você questionar e interagir contra isso. você entender como é que a linguagem corporal da pessoa que você está falando, tudo isso são problemas de home office. Entender o terreno humano sem o benefício de tomar aquela cervejinha e tudo mais, todo mundo sabe dessas políticas de trabalho. E, dado isso, ele separou esse negócio em duas partes. Então, vamos lá. Você tem que fazer uma conferência remota com as pessoas, isso é um problema. Você tem que fazer um relacionamento pessoal sem o benefício de almoçar com a pessoa, sair para tomar uma cerveja. Entender o território humano, ou seja, você não pode entrar no seu servidor porque o servidor quem controla mais é fulano de tal e fulano de tal tem dez anos de casa e essas coisas e tudo mais. Então, isso daí é o zoom naquilo que eu estava falando. E essas duas partes de baixo não é um problema de trabalho remoto, é um problema de política. Ou seja, você precisa ser reconhecido para o que você faz. E se você trabalha em uma empresa que seu trabalho inclui sair para tomar cerveja com seus amigos, almoçar, isso faz parte do seu trabalho por quê? Porque senão você não tem uma politicagem para poder passar aquela gemude, aquela alteração de última hora, ou fazer aquele negócio do servidor, ou seja, você está quase no congresso. Você quer fazer o seu trabalho assim que ficar não conversando as pessoas tecnicamente disso, mas politicamente. não, eu conheço fulano, eu ligo para ciclano, que aprova uma coisa. Se você trabalha em uma empresa que tem esses problemas políticos, graves desse jeito, é lógico, em toda empresa você tem que ter um pouquinho de politicagem ali, mas se a politicagem da sua empresa se resolve em uma mesa com cerveja e tudo mais, eu realmente recomendo você procurar um trabalho novo. Porque isso não é um problema de trabalho remoto, isso é um problema de politicagem e não sei se vocês estão acompanhando a eleição aí, um negócio desse já é chato. No Brasil, imagine isso você tem na sua empresa, você tem que ficar fazendo várias coisas políticas, você não vai tomar cerveja com a gente, vai ficar queimado essas coisas, eu acho isso um saco. Dá aquela listona que ele passou, o que tem mais coisas? Ah, specs de projeto, escrever e-mails melhores, interpretar melhor dos e-mails e a linguagem corporal das pessoas, ou seja, a pessoa está falando e o smile nem sempre responde o que você quer. Isso não é um problema de trabalho remoto, é um problema de comunicação escrita. Você vai ter esse problema se você estiver na empresa também. E é aquele negócio chato, o cara te manda um e-mail e aí ele vai até a sua mesa, fala ótimo, deu e-mail, fala para você todo o assunto do e-mail, porque o que ele escreveu no e-mail não está muito bem escrito, então você não vai entender tudo bem ali. Então, esse problema de comunicação não é um problema de comunicação por causa do home office, é um problema de comunicação seu ou das pessoas que trabalham com você. Então, você não pode usar isso como desculpa para o home office. Outra coisa que acontece também no home office é quando você está lá trabalhando, mega concentrado e esse cidadão que acabou de mandar um e-mail vai lá com você e vai lá, te cutuca e tudo aquilo que estava na sua cabeça já tinha compilado metade do código da sua cabeça para entender o problema, já tinha entendido como é que funcionava o servidor, o cara te cutucou e falou, você viu meu e-mail, você olha para ele e quando você olha para o código não sabe mais nada que você está vendo. Isso é um saco. E essa prática aqui seria bom se a gente conseguisse implementar até na empresa física, no home office fica um pouco mais fácil. O que é? Se você precisa de alguma coisa e pode esperar horas para essa coisa, manda um e-mail. Se você precisa de alguma coisa e pode esperar somente alguns minutos, manda uma mensagem instantânea no Gtal, que é o comunicador da empresa local lá. Se é uma coisa séria, servidor caiu e tudo mais, telefone. Essas práticas são fantásticas, não só para a home office, como para a empresa local também. E, assim, tempo é dinheiro, não é? Com o home office, eu consegui aplicar melhor essas técnicas que eu falei para você de dormir melhor, principalmente a parte do cochilo. Consegui me dedicar um pouco mais ao exercício, porque menos três horas por dia de trânsito, comecei a estudar música. Posso morar fora do centro de São Paulo, ou seja, perto da Paulista ou Berrine, muitos meus amigos, para poder se livrar desse problema do trânsito. A pessoa mora dentro desse centro, aí se paga aluguéis caríssimos lá, eu moro muito longe disso, pago o custo de vida um pouco melhor. posso ter mais meu contato espiritual, posso jogar mais videogame. Essa é a minha experiência como home office. E, mais uma vez, eu não sou médico, tudo isso que eu falei aqui foi experiência própria. Apenas queria deixar aqui a ideia, vocês comecem a pensar nisso de life hack, de tentar otimizar melhor o seu modo de vida, a entender melhor como você funciona. eu acho isso um manifesto, uma coisa interessante para você ter na cabeça para poder guiar seus pensamentos e tudo mais. Esses são alguns livros sobre esse assunto. e eu acho que a gente pode ser mais produtivo através do sono, exercício e hábitos saudáveis do que você decorar aqueles atalhos malucos do seu editor. Ou melhor dizendo, você pode ser mais feliz através do sono, exercício e hábitos saudáveis do que ficar decorando atalhos de editor e quem tem trabalho é melhor. E é isso aí. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos